E aí pessoal, tudo bom aí? Eu sou o Em, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um tipo de vídeo que talvez possa virar série no canal, eu não sei ainda. Como vai funcionar esse tipo de vídeo? Eu vou compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre algum grupo, ou até um artista solo de K-pop, só que de maneira bem resumida e rápida. E para esse vídeo eu escolhi a Girl Group Dreamcatcher. Dreamcatcher é uma Girl Group formada pela Happy Face Entertainment, mesma agência da Girl Group Dal Shabet. Dreamcatcher era anteriormente conhecido como Minx. Minx era composto por 5 integrantes, Jiu, Shua, Xion, Yuhion e Dami. Elas debutaram em 2014, e o último lançamento com o nome Minx foi em 2016. Nesse mesmo ano, elas anunciaram que iria reestrear em 2017, só que agora com o nome Dreamcatcher, e também com a adição de mais duas integrantes. No dia 7 de janeiro de 2017, Dreamcatcher debutou com a música Chase Me. O nome de sua fandom é Insônia. Pelo que eu entendi, In é uma palavra em inglês que tem dois significados, no ou em. E Sônia é uma palavra em latim que significa sonhos, ou seja, Insônia significa nos sonhos. Segundo as integrantes, Insônia quer dizer que o Dreamcatcher e seus fãs estarão juntos para sempre, tendo muitas memórias felizes até nos sonhos. O grupo consiste em 7 integrantes. Antes de apresentar elas pra vocês, eu quero avisá-los que se eu falar o nome de algum integrante errado, me desculpem, beleza? Enfim, aviso dado, vamos continuar. Começando pela Jill. Seu nome verdadeiro é Kim Min-ji. Ela nasceu no dia 17 de maio de 1994, em Daejeon, na Coreia do Sul. Ela é a líder do grupo, vocalista guia, dançarina guia e visual. Próxima é Shua. Seu nome verdadeiro é Kim Bora. Ela nasceu no dia 10 de agosto de 1994, em Changwon, na Coreia do Sul. Ela é a dançarina principal, rapper guia e vocalista. Próxima é Xion. Seu nome verdadeiro é Li Xion. Ela nasceu no dia 1 de outubro de 1995, em Degu, na Coreia do Sul. Ela é a vocalista principal. Próxima é Handong. Ela nasceu no dia 26 de março de 1996, em Wuhan, na China. Ela é a vocalista. Próxima é Yuhyun. Seu nome verdadeiro é Kim Yuhyun. Ela nasceu no dia 7 de janeiro de 1997, em Yecheon, na Coreia do Sul. Ela é a vocalista guia. Próxima é Dami. Seu nome verdadeiro é Li Yubin. Ela nasceu no dia 7 de março de 1997, em Seoul, na Coreia do Sul. Ela é a rapper principal e dançarina guia. E por último, mas não menos importante, temos a Gahryon. Seu nome verdadeiro é Li Gahryon. Ela nasceu no dia 3 de fevereiro de 1999, em Seoul, na Coreia do Sul. Ela é a vocalista e Makini do grupo. Pra quem está começando a acompanhar K-pop agora, Makini é a integrante ou integrante mais novo do grupo. Se você não conhecia Dreamcatcher, eu indico. É muito bom. E vai por mim. O giro de música desse grupo é totalmente diferente do que você ouve hoje em dia no K-pop. Aliás, se você se interessou pelo grupo, eu aconselho você a ouvir primeiro a música You and I. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Até a próxima e anion. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho